isso é uma coisa que eu tenho de registrar nos anos 60 papai era vivo já era nascido ele disse que isso aqui criou um riacho da chapada pra cá e a gente que é mais novo não podia acreditar porque isso aqui é uma terra de areia tão seca que raramente descia água nos anos seguintes 90 que é os anos que eu sou nascido aí esse ano eu tô registrando porque isso aqui tá vindo de uma chapada que é raro raro ou pelo menos molhar a terra e aqui tá chovendo tanto hoje é 20 de abril e tá chovendo tanto tá criando o mesmo riacho que a gente vê ele conta as histórias do papai e os meus bisavós contavam que nos anos 20 isso aqui ia seca lá para setembro de outubro e olha só o riacho sendo formado de novo claro que isso aqui ó deu uma chuva agora pouco mas é uma coisa rara lá na frente já tá cavando agora eu vou mostrar essa água ela cai toda naquela barra que eu fiz que nos anos de seca nem enchia ela vai para lá e esse ano eu vou já gravar lá dá uma pausa aqui eu vou mostrar como é que tá lá essa baixa aqui eu vou caminhando aqui ó tá toda coberta d'água é uma aquela água tá lavando a baixa inteira é uma baixa que contavam que esse lugar que ficar embrejado esse ano tá assim eu vou caminhando rápido ao vídeo de ficar muito longo mas eu vou dar umas pausas olha o tanto de água que tem nessa baixa eles contavam que até o pé do mato essa baixa embrejava a gente não acreditava muito porque a seca que era grande quando a gente nasceu então a gente não acreditar muito nisso mas volta tudo coberto de água olha o jeito que ele contava só contando não acredita tá começando o embrejo que a gente chama que é o a umidade que fica minando né fica o homem da terra fica todo mundo que começa a minar ela chegou aqui já tá chegando no pé do mato a iluminação tem um lugar aqui que não tá bom eu tenho de agulhar a câmera mas que tá simplesmente abaixa toda descendo muita água agora eu vou atravessar aqui para dentro do cercado para a gente ver como é que está lá a minha barragem essas águas vão tudo para lá e ainda tem outros lugares que vem água também e pronto atravessei aqui o cercado e agora vem por fora aqui ó do cercado eu vou lá na barragem rapidinho olha aqui onde está atravessando eu nem eu que fiz a barragem conheço muito essa terra nunca imaginei sem ver tanta água desaguando nessa barragem eu vou lá para a parede que eu tenho certeza que tá passando por cima da parte mais baixa tá passando por cima da parede todinha aqui tudo é água não é só ali não são milhares e milhares de litros de água entrando dentro dela e saindo lá do outro lado olha só aquele lugar que está por buraco tá para derramar por cima da parede só que por estratégia eu deixei uma parte aqui que quando a chuva é muito grande ela transborda por cima da parede para não arrebentar o centro que fica mais ruim para recuperar aí olha aqui e o tanto d'água na barragem tá balançando muito que é muito liso onde eu levei uma queda aqui olha o tanto d'água que está saindo aqui isso aqui é mostrando na prática o que eu fiz mesmo não sabendo que tinha esse tanto de volume mas vai deixar uma área de escape na parede para se encher assim demais ela derramar assim ó para não danificar a parte ali mais alta da parede e aqui arrebentando meia hora de serviço a gente conserta então tudo é planejado para ser o melhor possível e o sangrador que tá sangrando é só aqui não sangrador mais forte dessa barragem é para frente ali eu vou caminhando aqui fica bem balançando o vídeo mas isso aqui é um vídeo amador mesmo dá pra ver olha aqui ó o tanto d'água que tá jorrando para ali que aqui é o sangrador principal que ela deságua no riacho aí aqui ela deságua para ali no riacho tá tudo cheio d'água indo para lá lá são milhões e milhões de litros d'água aqui saindo nem eu que projetei isso não imaginei aí ela deságua uns trinta por cento para esse lado aqui e ela é onde eu já mostrei e o outro é o principal vendedor se água o riacho não tiver emendado já a gente vai ver o volume de água que é aqui ó olha só o que essa barragem deságua aqui olha só aqui eu acho que tem uns 300 400 mil litro hora hora é muito mais só que é um riacho forte derramando água isso aqui é uns 41 60 por cento da água está sangrando lá em minha barragem deságua aqui é raro nem eu repetir nem eu que fiz a barragem não imaginava ver isso que é muita água